Iniciando o seu desfile, Escola Municipal América Barbosa, aplausos! Localizada no bairro do Guararema, a escola funciona desde o ano de 1957. A equipe diretiva é composta pela diretora-geral, professora Marcia Cristina Ferreira Porturuba, e das escolas governadoras, Júlia Tapófita Rocha e Elayne Custina-Megos de Sousa Paulo. A técnica, os alunos, e os professores internos, e os estudantes, para o Brasil mentiu e ensino fundamental. Missão, aparelhos, estudantes, que se contrapartem com a ação de Canadá, no centro de mundo humana, o presidente do Marcio Alonso. Um aplausos! Muita força! Ae! Ok! Parabéns! Ae! Muita força! ... Aêêê! Tchau, obrigado, procuro! O que é o seu nome? MauroSergioB.P Eu sou do canal do YouTube Então, quem mais é que eu sou eu? Se quiser me dar uma força... Esses troços de lula... Comenta lá no meu canal Qual que é o teu canal? MauroSergioB.P MauroSergioB.P, abreviado Tá É um YouTube Isso Vai com ele então, vem mãe A gente tá aí Tem espaço MauroSergio MauroSergio Sergio P.P Abreviado Esse Esse Isso Isso Ative o sininho Aí você faz comentário, deixa o contato seu, Instagram, WhatsApp, tá? Ah, obrigada! Um abraço, tudo de bom! Valeu! E aí, mamada 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 E aí, mamada